E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Eu faço minha rima, a gente já chega aqui e já consome. E qual geral ali embaixo também deixa eu gritar o seu nome. Porque é moleque bom que a vida domina, mas não dá para eu gritar o seu nome. Quando sou eu que estou fazendo a rima. Então não grite, deixa para eles gritar. E quando eles gritar, você abre o ouvido e não venha reclamar. Você podia ter ganhado de 2 a 0 se não fizesse feio. Estava mandando da hora, mas veio com choro de novo rimar no sorteio. E ninguém vai ver a primeira. Oh, 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 oh. E ninguém vai ver a primeira, tá ligado que louco. Sobrando o couro no aniversário, que tá confundindo ele com os outros. Mesmo assim, podia ter ganhado, mas eu perdi. Mas igual o Chris, perdi no primeiro, mas no terceiro ressurgi. Vamos ver se ressurgiu, tá ligado que os moleque é riso. Não adianta você ressurgir e concorrer atrás do seu prejuízo. Então eu vou falar pra você, sem maldade que você está perdendo. Enquanto você está vendo o seu prejuízo indo embora. Atrás dele eu tô morrendo. Eu posso perder o prejuízo. Tem morão na morão. Pode ser o prejuízo. O que importa é o juízo final. Quem é juízo? É com esse que eu me importo. Eu posso dar. Mas igual eu na batalha aqui, eu já te desloco. Mas esse papo de o que importa é o juízo final. É o papo de quem é feio. O que importa é o juízo final. Mas o filho justifica o seu meio. Então eu vou falar pra você, sem maldade que saia a parada. Você pode chegar no final. Mas quanto foi a caminhada? Eu justifica seu meio. Eu sei quem é esse preço. Mas o filho no meio tem a mesma humildade no começo. Eu já vou ser grande. Tá ligado, parceiro? Que isso aí. É falta você chegar lá em cima. E quando eu lá em cima, você se desce, você foi. Não existe essa caminhada. Você tá ligado que agora eu sou a rima. Quem faz isso é quem tem excesso de autoestima. Quem tem humildade, tem humildade. Foi porque obteve. Quem chega no topo e perde a humildade. É porque nunca teve. Papo furado, rima que é ligeira. Hoje você vai sair tipo uma peneira. Falou de arquiteto, paga boa moral. Tiro de Emael. Oscar com cara de pau. Ih, você travou, escorregou. Não fez o brim, que no rip. E por isso que saiu o bagulho de bato. É um fato. Hoje eu saio igualzinho o peneira. Da categoria de base, direto pro campeonato. Tudo bem meu mano, isso pra mim não estressa. O apoio travou, isso faz parte da conversa. Sabe por que eu não sou o Matuê? Mas de monto, de peça em peça. Saiu da base, mas infelizmente é o eterno apromento. Você não é o Matuê, só que hoje eu maço ele e você. Já vou senter que eu vou causar seu fim. Matuê, vou só ainda uma máquina do tempo. Volta cinco anos o treino e tenta aqui ganhar de mim. Eu vou senter no meu dedo, mas eu sou arquiteto. Rimando agora o apoio é o ego e se completo. Quem manda até as trinta, muito menos esse feto. Você quer falar o que? Seu ego tá espancando o teto. O teto e o Matuê, não é trinta conta um. Por isso que agora isso é orgulho. De base, quanto queima o seu horório. Conta-me na batalha, que eu dizendo que o clube é o seu demônio. O clube é o meu Deus. Tudo bem, essa ponte aqui já deu. Todas essas divas você mandou na estudante. Se me dera, eu pudesse, volta como era antes. Palmas, sua vida, palmas, 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 palmas. Sobrou um dedo do meio, isso é sério. Só que sem recheio, que eu rimo por amor e não por fortuna. Aí, playboy de direita, sabe o que você faz com esse dedo do meio? Usa certo numa urna. É só dois, é só dois. É, tem o dedo do meio, eu morro, usa certo numa urna. Se sobrou quatro, já sabe que esse ano é Lula. Rua, 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 rua. Demorou, 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 demorou. E sem papazinho, mato ele, isso é surreal. É só eu te lula, te mato estilo Charlie Brown. Se eu te luta, Lula é ponte indestrutível. Porque se fala pra porra, vai no carro, eu sou meu nível. Fora que é Lula, isso aqui é o procedência. Já Lula é um funcionário, isso nunca tentou você. Ai, tá bom, meu Deus do céu, que discurso. Parabéns pela sua agressividade e do urso. É Lula no sol, estilo chorão, eu sou moderno. Tenho meu lugar no sol e você ser o lugar do inferno. Aê, parar de ser insignificante, de ser arrogante. Que se eu for pro inferno, eu gravo um fit com cante. Aê, 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 sabe o que eu acho estranho, eu acho esquisito. Que é papaz do cante escolher eu, mesmo ele ainda sendo mais burrito. Nossa, olha a ideia dele, avaliando. Não tô te entendendo o que esse cara tá falando. Ele me chamou de boy e foi feliz. Do jeito que você é arrogante, é mais fácil ele escrever uma dica. Só que você é tipo jogador de futebol, faz gol de jabolani. Vou tomar seu celular, ô filho da Deorani. Ele falou, aê. Aê, aê, aê. Uns nascem com dinheiro, outros nascem com rima. Vou tomar o celular que sua mãe importou da China. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, vai meu Deus do céu. Aê, falou de violani, esquece, a mãe tá decorada. O caso desse aqui é esquece a sua levada. Mas calma aí, o que cê falou, a rua não tá curva. Cê falou jabolani, faco de homem não faz curva. Vamos deixar pra depois, acho que faz curva, é só quem segurar em dois. Não, tinha acabado, tinha acabado, tinha acabado, tinha acabado, tinha acabado já. Eu entendi que você é MC, isso eu tenho ouvido. Mas na minha frente, você é um terreiro abatido. Sabe por que eu caí? Eu não sou um anjo caído. E quando eu cheguei no chão, eu encontrei todos os meus inimigos. Cê tá teu inimigo, por isso que não saiu contente. Ele é caído e o anjo tá na frente. Desculpa, amigo, o Lúcifer não tem satisfação. Ele é o anjo caído que veio pedir perdão. Eu nem pedir perdão, então eu saio do inferno. Ou seja, todo o rap que eu faço é eterno. Repito, todo o rap que eu faço é eterno. Eu vi Jesus de beijo e Tiago de terno. Só que essa rima eu já ouvi. Isso é a prova que você nem me fi. Ele saiu do inferno, não consegui entender. Mas o inferno que eu causo nunca vai sair de você. Você quer causar o inferno pra mim? Isso é verdade, mas não vou causar seu fim. Inferno? Seja bem-vindo, terra do fuzil. Cê quer trazer o inferno, porra? Eu nasci no Brasil. É sem vazio, só que o Brasil é o país. Em cultura e não seja o sofrimento. Pois o Brasil, ele tem batalha de fi. Teu inferno é o Brasil. O meu céu é ZBC. Só que pra mim, aqui você foi pivete. Vai prender o menor da zona leste. Sabe por que eu sou cabra da peste? Brasil é o inferno, não é meia, meia, meia. É 17. É 4, tem 3. Querem a entender a burrice de vocês. Porque eu quero entender a burrice de vocês. Você podia me apanhar. Cê mandou o meu freguês. Ele falou pra começar, não era 4 nem 3. Mas na hora de rimar, gaguejou, verso não fez. E já deu pra entender que o bagulho foi assim. Se ataca, meu amigo, isso é medo de fim. Medo de você. Toma só, gente. O que cê vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu. Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu. Só que eu faço a trilha sonora, mas tu te esqueceu. Que o presente tá sendo agora, tu já me venceu. Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu. Quem apanha, nunca esquece. Tô sem medo de você, que eu tô parte da mala. Eu nunca vi cabaveta, ter medo de um chihuahua. Apanha, não te esquece. Na frente do povo, cê não vai esquecer mesmo. Voltou pra apanhar de novo. Você vai falar de novo, toma e filha sonora. Eu tô apanhando, não me bateu até agora. É nível entendeu, porque é alguém lá do sul. Não esquece que o chihuahua, morte mais de pitbull. Eu nunca vi um chihuahua morder mais que pitbull. E assim que cê falou, te mando tomar no cu. Falando em filha sonora, vai tomar no seu cu. Minha rima é a trilha de você voltando pro sul. Brá, 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 brá. Pajeiro tá gaguejando primeiro. Sai do meu bolso, daqui não tô te escutando. Brá, 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 brá. Cadê na sonora? Aprende a passar cabeça e me respeita agora. Brá, 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 brá. Brá, brá, brá. É. Ribol chamo L, ele chamo eu. Eu mandei o ataque, esses caras infelizmente não respondeu. Mas tá ligado, né, meu mano? Cê viu que os humilhados são exaltados? Chegou gritando, batendo no peito e agora vai sair calado. É uma vez de camarada, sempre os humilhados serão exaltados. Mas cê não arrumou nada no chegado. O exaltado ficou emocionado. É uma vez que não foi pra zero. Sabe por quê? Tô linha de frente. Eu chamo eu pra te ajudar, até puxa a mão. Porque conto eu que a chamada fica quente. Tá ligado que agora eu vou ir, mano, aqui na improvisação? Eu não chamo o chamão, eu não chamo o chamuel. Você perde e sai, eu ouvi no malvadão. Você tá ligado que é meu mano, fazendo o freestyle que o verso agora é emitido. Eu não saio, eu ouvi no malvadão. Na batalha, irmão, sou seu malvado favorito. Não, não é malvado favorito. Irmaldade, meu camarada, eu falo pra tu. Não, não é malvado favorito. Tô chegando em barulheirinha até se fosse cru. Mas já que é malvadão, é tiktok. Ainda é melhor ter ficado de cantinho. Porque no seu crânio nós corta, tijinho rola e bate. Só não joga geladinho. Não joga geladinho. Eu vou batendo agora, irmão. Esse emocionadinho. Achou que ia ganhar. E até me chamou de gru. Achou que ia ganhar. Jô do cocói. Pegadinha do malanho. Só que isso é mais velho do que minha vó andando de hornete. Sem maldade do seu bote batendo. Cê sabe que agora eu vim da zona leste. Tinha falado, é sete tiktok. Eu tinha uma ideia da cachola. Se é tiktok, vai me tratar, garoto. Só não queimar o meu doze bola. Quando que eu cheguei e falei de tiktok? Você tá puxando um ataque pra mandar resposta. Irmãozinho, isso não é hip hop. Eu vou rir, mano, né, meu mano? E vou batando aqui no proceder. Cê falou da sua voz de hornete. Tá com inveja que ela puxa mais grau que você. É maldade. Vamos chamar grau que eu. Mano, agora eu vou ter que ir batendo na base. Com certeza, cê se fudeu. Você que pegou lá pro bilete. Pra puxar o grau, chama a sinceridade. Mas ele se acha o rei do camarote. Puxando grau só para os menores de idade. Mas são de palmas, meus amigos.